É melhor ser odiada por quem você é do que ser amada por pessoas falciane. Manda pra puta que pariu. Tire seu julgamento do caminho porque meu bonde tá passando, entendeu? Se ficar de palhaçada, a porrada come. E é nessa pegada que começa mais um Jojo. Meia nove. A minha convidada hoje é ela, dona da zorra toda, Stephanie Márcio. Oi, eu tenho que falar dela e não tem sempre que você é garra. Ai, obrigada. Você sabe que eu sou filha de baiana, né? Você é, né? A família da minha mãe é lá de Cidade Baixa. Se meta com o povo da Cidade Baixa pra vocês verem. São Caetano, viu, Jojo? São Caetano, já ouvi falar. Não, não, não... Se meta com o povo de São Caetano também. Mas esse condomínio que você mora é em São Caetano? Não, eu moro no Alphaville hoje. Eu sou de São Caetano e agora eu tô no Alphaville. Eu tô no Alphavilla da Taquara, que eu adoro. Meu bairro tem tudo. Maravilhoso. Porrada come, tem bicheiro, tem puta, tem as gays, tem sapatão. Tudo que a gente ama. Tem tudo. Stephanie, você tá famosíssima. Milhões de seguidores. Será? Ah, com certeza tá. Não, mas que você, Jojo? O que que a fama mudou na sua vida? Mas eu digo assim, de mudança de realizações pessoal. O que que a fama te proporcionou que até hoje você se sente impactada com essa transformação? Assim, Jojo, na verdade, eu vim de uma realidade muito diferente do que eu vivo hoje. Então, tipo assim, hoje eu acordo e ainda imagino que eu tô num sonho. Um sonho que eu nunca, nunca nem sonhei, na verdade, né? Meu sonho sempre foi, assim, ganhar o mundo. Mas eu também nunca imaginei que seria dessa forma. Então, assim, a internet, ela mudou a minha vida, né? Então, assim, quando eu soube, né? Ah, eu vou comprar essa casa. Nossa, tipo, chegou o meu arrepio. Porque eu não acreditei, sabe? Tipo, eu ainda, tem dias que eu paro, assim, na minha casa e fico, tipo, olhando tudo. Fico, nossa, nem acredito que eu conquistei tudo isso. E, assim, aos 22 anos, sabe? Então, eu tenho muito orgulho, né? De quem eu sou, de onde eu consegui chegar. E tenho muita gratidão pela internet, pelas pessoas, né? Que me fizeram chegar até aqui, meus fãs, meus seguidores, sabe? Eu também, né? Consegui comprar uma casinha pra mim. E é uma realização pessoal. Demais, né? Que fica fora do normal, né? E uma puta falta de respeito, vocês que ao invés de tá com... Trabalhar, fazer uma coisa aqui e preste, tá botando o drone na casa dos outros. Toma... Como é que foi essa situação do drone? Ah, Juju, misericórdia. Olha, escute só como foi. Cheguei em casa, primeira vez, né? No primeiro dia. Não tinha nada pra estender roupa, não tinha nada disso. Aí, lá vai eu colocar as roupas... Minha casa toda fechada, tipo, do lado, assim, não dá pra ver. Onde eu morava, eu colocava as roupas, tudo que eu tava na canta. Ninguém falava nada, né? Só que eu não achava que ia ser a mesma coisa. Aí, fui lá, coloquei minhas roupinhas e tal. Não dava pra ver. Só que, o que a gente faz? A mostrada foi gravar meus stories. Apareceu nos stories as roupas estendidas. Tipo assim, num dia seguinte, quando eu abro o Instagram, já tava lá. O burburinho todo falando das minhas roupas e tal. E, tipo assim, olha o que aconteceu. Não foi uma coisa normal, porque o intuito era, tipo, me desmoralizar mesmo. Sabe? Tipo, falando assim que eu estava destoando o ambiente. Falando um monte de coisa. Tipo, eu tô na minha casa, cara. Tô estendendo minhas roupas, nem na minha casa. Tô fazendo nada pra ninguém. E não dava nem pra ver, na verdade. E aí, colocaram um drone, né? Pra poder filmar. Porque a foto que tiraram foi bem, assim, do alto. Então, era nítido o que era de um drone. Então, ainda invadiram a minha privacidade, sabe? Tudo isso. Meus queridos vizinhos taquarense. Vai mexer com o Jojo. Não preciso falar, né? Ó, aqui tem um quadro chamado Que Nem Café. Quente e gostoso. Delícia. Eu queria saber, né? Porque você tem o dendendo sangue. É apimentada, né? Vou fazer umas perguntas. Vamos lá. Voltando a falar sobre a sua mansão. Você já usou todos os ambientes... Todos. Todos os ambientes, Jojo. Isso é perigoso, né? Ai, Jojo, eu tenho que usar. Todos. Isso é perigosa. Sou escorpiana, meu amor. Depois que você teve filho, as coisas ficaram mais calma ou esquentaram mais? Mais, sempre mais. Gente do céu. Ai, chegou a parte... Quem atrapalha nada. Essa parte foi a que eu mais gostei. Você namora um boyzão escândalo. Alô, Viti, faz o velho, né? Ele completa em tudo ou ainda deixa faltar alguma coisa? Não, tudo, Jojo. Nossa. Tudo. Desculpa, eu tenho inveja mesmo. Ele é aquele homão grande que parece no Instagram? Não, ele não é enorme, não. De altura, não. Não, assim, ele tem um aspecto de ter mão grande. É, tem. Gente que eu gosto, Jojo. A gente tem um dendê, a gente gosta de um negócio, né? Você tem um menino, né? Ele já tem a menina que é o furacão, né? Você tem pensamento de futuramente juntar essa genética? Sim, a gente conversa sobre isso. A gente quer ter outro filho. Só que aí tem um problema. Eu quero uma menina, ele quer um menino. Aí não sei o que vai ser. Porque quatro também já não dá. Não, a gente ainda podia fazer gemes, né? Não, quatro, meu Deus. Ou ir tentando até acertar. Não, eu quero ter pelo menos três, quatro. Você quer ter quatro, Jojo? Quero. Então tem que começar logo. Não, não. Mas eu quero fazer escadinha. Ah. Já acabou, resguarda, pimba, outro. É isso aí. Pra não dar tempo de respirar. Aqui. Você tirou algum momento pra você, assim? Qual é a partir do dia que você fala, não, gente? Agora eu vou sair do Instagram, vou sair babazinha. Dá uma olhada aqui no Apolinho. Vou me cuidar. Ah, tiro. Tem que ter, Jojo. Não surta, né? Assim, a noite mesmo eu já fico um tempinho assim. Mas pra mim... Tem dia... Eu separo dia pra tudo. Tipo assim, dia pra família. Tem um final de semana que a gente fica só família, né? Eu, a filha dele, meu filho. A gente fica... Agora mesmo a gente vai ficar bem juntinhos. No final de semana. Mas tem final de semana que a gente sai junto, só nós dois. Tem final de semana que eu saio com as minhas amigas. Então eu gosto muito de separar, assim, de ter esse tempinho pra cada coisa, assim. Não é bom, né? É bom. Até mesmo pra gente respirar. Porque esse negócio de ficar se sufocando não é legal. Não, é. Então quando tem o respeito... Sim, a gente tem muita liberdade, assim, juntos. A cumplicidade. A cumplicidade, é. Isso é muito bacana porque você faz aflorar mais o seu sentimento com a pessoa. Você vê que você não tá numa prisão. Porque o meu medo é ficar presa, entendeu? A gente tem um relacionamento muito leve, né? A gente tem liberdade. Eu tenho liberdade de fazer o que eu quero. Ele também. Mas, acima de tudo, a gente tem essa confiança um no outro, né? Então é bem legal, é bem leve, assim. Não tava na pergunta, mas eu vou perguntar aqui no esquema. Você se incomoda com as pessoas que me comentam, tipo, a foto dele? Não, nada. Ah, eu vou lá botar gostoso. Não pode botar, não me incomodo, não. Eu gosto de ver lá. Pode falar, pode falar que é meu. Alô, Vitinho? Um beijo, é brincadeira, tá, gente? Stephanie, foi um prazer te receber. Ai, já acabou. Tô aqui tão, já no clima. Mas a gente vai ter... Eu vou trocar o ato contigo. Vou te mandar lá no direct meu número pra gente. Porque eu gosto muito real. Tipo, você é uma pessoa amara. Que Deus te abençoe a cada dia, né, gente? Você continua sendo essa mãe guerreira. Eu te desejo de coração toda a felicidade do mundo. Porque eu vou te falar. Passar pelo que você passou, amor, só Deus. E ter muita cabeça pra não pirar. Porque eu já quero quebrar tudo. Eu fico nervosa. Obrigada. Obrigada a você, gente. Foi um prazer estar aqui nesse programa lindo. E com sua presença maravilhosa. Te adoro. Você é top. Beijo, galera. Deixe seu like aí. Compartilhe esse vídeo. Beijo, meu Brasil. Beijo, meu Bangu. Beijo, meu povo. Beijo pra todo mundo, melhor dizendo. E outra coisa. Ative o sininho, hein? Porque toda semana vai ter conteúdo novo, exclusivo pra vocês. Beijo. Tchau, meus amores. Amor, foi um prazer te ter aqui. Obrigada. Foi um prazer, foi mesmo. Gosto muito de você, real. Queria muito te conhecer, de verdade. Tchau, 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 tchau Tchau.